Teste, um, dois, três, três, som, dois, três, no... Oi, Tobias, pode botar aqui? O que você quer? Pode botar aí, Tobias? 30 anos de simpatia, 31, quanto tempo afinal? Não, são 31 anos, o terno é que tem 30. O que o primeiro terno eu emprestei para o Vila Pinheiro, e era um terno meio roxinho, mas não era esse terno. Aí eu mandei fazer esse, que não tem fogo. Olha aqui, tem até o cara que fez... Casa Tavares. Casa Tavares? Não. É. É? Alfaiataria Tavares. Alfaiataria, não é, cara? Quer dizer que você emprestou o teu terno pioneiro para o Albino? Aí o Albino era destaque de uma escola de samba, e precisava de um terno. Aí me pediu emprestado. Não, me devolveu, claro. Devolveu mais aí, eu mandei confeccionar esse. Então ele tá inteiro, porque eu só uso duas vezes por ano, certo? Como é que foi? Eu só apertei ele aqui. Porque eu emagreci, pá, caralho. Você tem fotos antigas, não? Como é que foi fundar o Simpatia? O que significa o Simpatia? Um bloco que era uma brincadeira e virou esse fenômeno. Bem, o Simpatia, a história dele, é a história que sobraram os instrumentos da Flá Direta. e aí na casa do Henrique Brandão, com a Guguta presente, Zé Cruz, Luz Paulo, o... o Dodô também estava, o Pedro, enfim, foi tudo na casa do Davi em Brandão, da Guguta, né? E vocês tinham naquela hora, naquele momento, noção do que seria? Não, a gente queria se divertir e, ao mesmo tempo, achando que vinha a Nova República, blá, 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 porque a gente perdeu a Guguta já, né? Que a gente ia conseguir conversar uma coisa na Zona Sul diferente um pouco da banda, que já tinha a sua tradição, o seu espaço, para um grupo mais jovem. Perfeito? E aí foi assim que nasceu e... aí gravamos o primeiro disco e... compositores geniais, eu estava escutando o disco por uns 15 anos, sensacional, só tem gente genial gravando, só tem música genial, né? E a gente aí é um grupo, uma brincadeira e que eu acho que nós, depois do subaco, né? Que a gente matizou o subaco, é... esses blocos foram nascendo por conta do barato de simpatia, um pouco. Então, a gente tem uma conta sem menosprezar ninguém, nós temos um papel importante na retomada do carnaval de lua, particularmente na zona sul. É isso. Ok, obrigado e parabéns. Ó, hein, que brandão. É isso. Eu tenho que ir para as coisas. A rua é o nosso... Verdade, eu estou oficial. Obrigado.